Olá pessoal! Sabe onde eu estou hoje? Vê se me dá lido aqui, olha. Cercado da Mata Atlântica. Eu estou em Tenedo, na Colônia finlandesa. Olha que lindo, gente! O sol de outono pegando ali naquelas pedras. Está um triozinho aqui bom, gostoso e agradável. E esse rio aqui é o rio das pedras, né? Por isso que ele tem bastante pedra assim, olha. Mais lá para frente tem a cachoeira das três bacias. As três cachoeiras, na verdade. Estou até me confundindo. É porque tem as três bacias também, mas lá para cima. Lá para baixo é as três cachoeiras. E até que não está muito cheio não, né? Por conta da estiagem que teve aí nesses dias de calor. Mas agora já está bem mais agradável o tempo. E eu vim aqui renovar as minhas energias que eu estava precisando, gente. Colocar meu chapéu que eu vi no chapéu, né? A água está um gelo. Olha que delícia! Gente, olha que água clarinhota. Cristalina. Que coisa boa! Então é uma dica de passeio. Para quem não conhece, o Penedo fica em Itatiaia. Próximo a Resende também. Eu vim pedalando, né? Porque eu moro em Resende. Fazer uma pedalada. Fazer uns exercíciozinhos. Olha essa árvore ali que gigante está aqui, olha. Gente, esse barulho é demais, viu? Eu amo, olha. Escuta só o barulho. É isso, pessoal. Eu já vou indo um pouquinho de peneiro para vocês. Do Rio das Pedras, Três Cachoeiras. E assim que der, eu gravo mais para vocês. Um abraço e até a próxima!